WTF? Tem um Guiarados lá. WTF é um Guiarados nervoso? Começa. 3, 2, 1... Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Dark e hoje eu tô aqui com o meu mano... Cadê? Eu tenho que procurar o mano. Véi, eu te mostrei, eu te mostrei, não conta que não é isso não. Olha isso aqui moleque. Ele é... Ih mano, ele é, ele é... É, véi, é... É louco, véi. Eu vou mandar Outrage dele só pra ele ficar esperto, cara. Aí vai virar um zumbizão... Eita! Não, mas será que ele Mega Voli pro zumbi? Não droppou. Não? Não, ah... Ah, mano. Ele só droppou isso aqui, ó. Ah, daí não tem graça, mano. Eu vou querer esses peixes aqui, tô sem comida. Muito thank you. Tem comida de graça no spawn. Não, não interessa. Quero essa. Essa é mais gostosa. Essa é pescados. Nunca... Tua mãe nunca te falou, não. Que que é aquilo? Eita lá o Aerodact, o boladão. Mano, tá sinistro hoje. Hoje tá sin... Mano, tá spawnando o Bacon. Eu fiz um episódio com ele que ele ficou no Extreme Hills, mano. Muito lendário. Muito Mega Evolução lá, cara. Caraca, eu tenho que ir pra lá, moleque. Eu tenho que diminuir até o spawn dessas porcaria, porque... É, tá demais, mano. Tá absurdo. O Bacon tá ficando sinistrão demais, mano. Tá bom. E nós estamos ficando pra trás. Milk, cadê? Chega... Cara, eu ouvi dizer que tem um cara que vende suplemento por aí, você até comprou com ele. Tem, tem. Eu fiquei com algum, você tá querendo? Cara, mas eu não queria usado não, mano. Eu queria novo, tá ligado? Então... Onde é que fica a loja dele, tu sabe? Ou ele é... Então... É meio... Ele não tem loja, tá ligado? Você não pode contar pra ninguém. É... Beleza? Você não pode contar, mano. Peraí, peraí, peraí. Corta, corta. Corta, corta. Play, claquete, vai. Calma, calma, calma. Eu não tenho bagulho, mano. Como é que eu vou te dar? Não, peraí, velho. Eu... Eu preciso pegar ele antes. Peraí, 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 peraí. Então... Beleza, cara. Voltei aqui. O Mano Milk, ele deu uma saidinha. Ele foi no banheiro comer alguma coisa, sei lá, o que ele foi fazer. Então, cara, eu vou dar uma ajeitada aqui nos meus pokémons. Eu não vou usar o Ratatá, não, porque eu não quero upar ele. Eu quero botar o Golbat, maior, de level. E evoluir ele com felicidade. Mas ele... Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mano. Ih! Essa senhora! Ih! Eu não sei... Eu acho que eu vou evoluir o Howlett, mano. Já que vocês pediram pra eu evoluir o Howlett e falaram que ele é bom. Então, beleza. Eu vou dar uma passadinha ali no... Onde tá as... Não é Blisse... É Blisse aí. Onde? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Alô? Olá! Boa tarde, moço! Boa noite! Já porque já é meia noite. Entido! É... É... Você... Você gostaria de comprar... Um peixe? É... 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 Eu quero jogar fora. Tá... Tá cheirando ruim mesmo. O que é isso aí que não dá pra ver direito? Pera aí. Deixa eu invadir aqui um pouquinho aqui. É... Eu... É... Proteína? É... Proteína de animal. Proteína? É. Quero, quero, quero. Então, eu tenho... Eu tenho seis modelos aqui. Seis? É. Você não pode contar pra ninguém, hein? Isso aqui não é proibido Eu vou te dar uma prova Dá uma amostra Cadê? Deixa eu usar a amostra A gente garante a qualidade Esse aqui é carboidrato Caraca, o bagulho tá Ele vai ficar nervoso Que isso Quero tudo que você tem Então Todos eles estão por uma banana Uma casca de banana Casca de banana Peraí moço, já volta Eu esqueci de falar Peraí moço Tô fazendo um bagulho aqui Peraí moço Escuto vozes Não vejo ninguém Escuto vozes Pronto Peraí, peraí, peraí Tô chegando Alô Moço Aí, travou Mola Ele voltou Eu reservei pra você Tô aqui Tô aqui Tô com a casca de banana Tô com a casca de banana aqui Tá na mão Beleza Eu vou Vamos suar É isso que eu gostava Muito bom Prazer em fazer um negócio com você É Beleza Ok, né Então, cara Mano Eu encontrei um cara muito estranho É o que? Aonde? Ali naquela barraca ali Acho que ele já até foi embora Ele só trabalha de noite Já tá de dia Ah, é só É tipo um cara do mercado Olha, ele pediu pra não contar pra ninguém Mas como é meu brother O cara do mercado negro É o que? Ali? Aqui? Do lado da nossa casa? Olha, os invejosos dirão que foi o Milk Mas o cara é do mercado negro Não, cara Eu não conheço ninguém do mercado negro O cara tinha o óculos igual o teu, cara É O que é isso aqui? É chili beans? É Não Esse aqui é Usem Que barco é esse? Não sei Tem no quiosque aqui Beleza Então, galera É o seguinte Eu comprei do cara ali Uns bagulho aqui Tá ligado? Que eu vou Tô usando aqui, cara Eita, o bicho não tá Ele tá com fome Olha o tamanho da boca dele Tá ficando bravo, mano Cadê? Não, ele tá com fome Você não alimenta a criança, não? Tem dois protein, mano O cara me vendeu um bagulho repetido aqui O cara é É whey protein Beleza Tá Então, galera Cadê? Deixa eu ver quanto que De felicidade já que esse cara 255 Será que vai? Será que vai? Hum E aí? Deixa eu tentar Ó Nice Nice Deixa eu afastar um pouquinho aqui Pá Vamos ver Vamos ver no que que Qual que vai Qual que vai Qual que foi É louco, bichão Tá vendo? Pior que eu não lembro do coro Batman Só dentro Eita Nossa Que louco, moleque Mano Você tá atirando Olha que bicho doideira What the fuck? Ele é rosa Quero um desse Tu é shiny também ou não? Não É shiny, pô Que maneiro, mano Eu quero um desse, rapo Que irado, mano Beleza Então, cara Agora o objetivo Nossa, que susto, mano Por um segundo eu pensei que eu tinha evoluído O Ratatá Então, beleza, cara É o seguinte Já que a gente já tem O Ratatá Com o Endeavor O Quick Attack E o... Como é que é o nome daquele Slash? Como é que é? É... 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 Então, o que que eu queria fazer, cara? Eu queria pegar... Será que a gente já consegue matar... Capturar algum lendário? Consegue, né, meu filho? Não, é tipo... Eu consigo deixar ele com um de vida E... Ah, cadê? Mas... Onde você está? Eu tô no PC Eu vou pegar o Ratatá Vou tentar capturar um lendário Com as pokebolas que eu tenho Eu não vou pegar... Não vale Master Ball Não vou pegar Master Ball Até porque eu não tenho, né, mano? Beleza Então, vamos ver onde é que spawnou aqui Beleza Não spawnou nenhum Renan, tu tem algum... Algum? Cara, vamos num lugar que spawna bastante Vamos Eita Onde é? Não sei Então, galera Cara, vamos pra um lugar Onde tem os bichos mais bolados Então, segue, segue, segue Que eu sei o lugar perfeito É aqui, ó Onde? Onde? Beleza Aqui spawna muito bicho E tem muito bicho aqui, cara A única coisa que eu não posso deixar acontecer É o meu Ratatá morrer, cara Porque se ele morrer Eu acho que ele perde esse Focus Sash aí, cara Cara, não lembro Ele... Eu acho que ele perde, mano Eu tenho quase certeza Tá, então eu vou ficar dando rolê por enquanto aqui Enquanto... Ah, sabe o que eu queria fazer, mano? Eu queria ir no deserto Capturar o Rohro Não, o Rohro não É Leandário Vou tentar matar ele É o que? Ó, é o Dian... Dian Si Pela, Leandário? Hum Ah, tá Legendary é... Não, deve ser Mega... Ainda voa Vamos lá Mas, agora eu mando um Quick Attack nele Aí, GG Razor Lee, ó Já tá upando o Rowlet Odeh Quê? Ele dropou 3 de amante Opa, já pagou o aluguel Ah, não, cancela, cancela Não, o Rowlet tá evoluindo Boa Rowlet pode evoluir Eu tô vendo ele, moleque Eu não, obrigado Não, você tem que porra por... Quê? Eu vou Tá parecendo um Pinto Ficou em Chico, mano What the fuck é isso? Agora ele tá parecendo um Emo É o Coruja Vó, tá ligado? Ah, não Ele dropou sim a Jan City, cara Então eu tenho uma Mega Evolução aqui, cara Eu só tenho que saber de qual Pokémon que é, mas... Ok Então No spawn nenhum é bosta de lendário por enquanto, cara Não dá nada, mano Vamos esperar, vamos esperar Vamos, vamos, vamos dar uma esperada Vamos, vamos pro deserto, cara Porque eu quero capturar aquele, aquele Rupa Onde? Porque o pessoal falou que o Rupa é bom E é melhor do que aquele que eu tenho Que eu capturei Vamos ver, né? Galera, eu tava voando por aqui Esperando o Rupa spawnar, mano E olha quem que spawnou aqui, cara Eu tenho o Dark Nougue Então Eu já vou, ó Dar um Pokeril Eita Pokeril Ih, cara Não deu nem Ai, cacete Pokeril Não deu nem a mensagem no chat Que essa... Cara, tem um... Tem um Salamance e... Shine aí, mano Pega isso, pega isso, pega isso Pega isso, pega isso, pega isso Ah, errei Cadê? Já tá com o Ratatac no papo aqui, Lugia Beleza Fight and Devour Renan, não deu certo, não E você matou ele? Na verdade, o Lugia matou ele E eu usei Outragem, não sei porquê, mano Eu não vou matar o Lugia, mano Ah, não Me ajudava Ah, não, cara Bosta Eu não consigo correr, eu não tenho comida Ah, o Ratatac perdeu Ah, mano Mas eu não sei porquê que ele perdeu, mano Porque ele não morreu Ai, não Rafa, me ajuda Você, o que você quer? Você quer matar ele? Quero, quero Não, eu quero capturar ele Mas não tem como capturar Não Ah, então eu quero matar ele E você, velho Eu tô morrendo, eu não tenho comida Ah, mano Olha, eu vou aproveitar que tá spawnando Olha esse Rayquaza nervoso aqui Sim, calma aí que Eu vou aproveitar que tá spawnando um monte de De lendário no deserto Eu vou tentar pegar um Focus 7 aqui Do Bacon Ver se ele tem, né, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu roubar dele aqui Ele tem, ó Vou dropar um diamante no lugar Pronto, galera Você vai falar que eu roubei ele Cadê? TP 1000 aqui Isso veio pra cá porque, ó Cadê? Sumiu Nice Esse Pokémon é bom também, ó É bom? O pessoal falou pra eu capturar ele Vou Ó lá o Groundon lá Cadê? 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 Caraca, mano É ele que eu quero É ele quem nós vai Ó, já tá com O Focus 7 aqui, cara É parceiro Eu vou morrer Então eu vou ali Já volto É o que que você vai morrer, cara? É Eu tô sem comida Mas tem Rupa E tem Groundão Qual que eu pego agora? Agora eu não sei Mano Tenta pegar os dois Tenta pegar os dois É Tentando ver os dois Não. Endeavor, de novo? Tenta, tenta. Ah, tacou um de vida. Beleza. Agora, já que ele já usou a Focus 7, eu vou mandar aqui uma Ultra Ball nele, cara. Agora é só Ultra Ball, moleque. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não, não. Usei Endeavor de novo. Ainda bem que falhou. Nossa, eu sou a besta. Cadê? Caraca, mano. Tô aqui, tô aqui. Calma, calma. Podem. Eu ainda tenho vários Poké Forte aqui e ele não vai matar, mano. Ó, vai Dragonite, level 100. Se ele matar o Dragonite, level 100... Não tô comendo o Dragonite matar ele. Oi. O que você acha? O quê? Consegue olhar pra mim? Consigo. Só vai, mano. Tô zoando, não. Vai, vai, pô. Não, não, não. Vou capturar só um. Vou usar o Dash Ball que tá começando a ficar de noite, cara. Isso aí, isso aí. Já tá sendo sete, mano. Relaxa. Caraca, mano. Vai, timer. Vamos só de timer agora, galera. Vamos tentar capturar o Grandão. E no próximo vídeo, se der boa nesse aqui, eu tento pegar o Rupa. Usando a técnica do Ratatá. Cara, ele tá com um de vida, cara. Não é possível que tenha chance mais... melhor do que essa, né, cara? Não pode, mano. Não pode. O Sean tá nervoso. Meu Deus, velho. Vai Dash Ball. Vamos brincar de dormir aqui um pouquinho? Capeta, mano. Ó. Mano, não... Ai, cara. Cara, mano... Tá muito retardado de capturar esses bichos, cara. Porque tá impossível. Tá muito, mano. Mano. Tá impossível o negócio. Lembra que antigamente eu capturava, tipo, até com um pokebola normal dava pra capturar? Aham. Agora exagero, né? Vamos, vamos, vamos. Que isso, velho. Ah, mano. Galera, eu acho que não vai dar, cara. Mano, não é possível. Eu vou gastar... Nossa, mano. Vou ter que caçar Master Ball de qualquer jeito. Vou ter que caçar Master Ball, Renan. Não vai dar, não. Não vai dar, não? Vai dar, não. Vou tentar mais um... Vou tentar as nove vezes ali, mano. Vou ficar com 80 Timer Ball. Se eu não capturar quando eu tiver com 80 Timer Ball, e 70 dessa e 40 da outra. Eu desisto. Ó, já foi uma. Cadê? 70 dessa daqui. 40 dessa daqui também. Não foi. Cadê? Vamos lançar. Eu tenho oito tentativas mais, mano. Porque eu não vou gastar tudo nele. Ó, já foi uma. Eu tô nervoso aqui também com esse roupa aqui. Nossa, balançou duas vezes. Eu pensei que foi... Nossa, velho. Uma. Dois. Tá impossível, cara. Mano, qual que tá o nível dele? Você entrar com a Poké-Bola, mano. Não tem como configurar isso, mano. Eu procurei, mas não tem, tá ligado? É, tipo... É interno. Que bom, né, mano? Então a gente não tá roubando, mano. Vocês sabem disso. Se tivesse como configurar, ia botar, tipo, pra pegar com a Poké-Bola normal, mano. Você acha que eu tenho? Não, mentira também, né, mano? Nossa, tem mais duas tentativas, cara. Poder. É possível que eu não vou conseguir. Cara, eu tô... Todas aqui, mano. É louco. Ó lá, não tem como, mano. Se não for nessa, eu desisto, cara. Não foi. Tchau. Tchau. Não, usei dragão dance, hein. Usei ataque errado, só de raiva. Vaza. Nossa, vai... Ó, ó. O que era? Tá pistola. Fiquei pistola. Fiquei pistola. Então, cara, no próximo episódio, eu vou ter que farmar... Vou farmar umas duas, três Master Balls. Vou tentar. Vou tentar. Vai ter... Tento. Vou tentar. Porque eu já tenho a técnica do Ratatá. Só que ele é pra matar o bicho. Pra capturar, eu acho que é só com o Master Ball mesmo. Porque eu acho que tá impossível de capturar lendário com Poké-Bola normal. Então, galera, eu vou ficando o vídeo por aqui. Passa no canal do Mano Milk. Eu não sei que vídeo que ele gravou. Porque eu tava jogando CS na hora que ele gravou. Então, olha só. Eu vou voltar com o vídeo de CS com o Mano Milk. Só tô... Só tô tendo que jogar pra ficar bom. Eu esqueci como é que joga. Eu também vou ter que... Eu nem sei o que é aqui. CS? Hã? Se chama Comer Sorvete. Ah, tá. Eu sou bom, então. Então, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Passa no canal do Mano Milk. Deixa o like se você não deixou. Se inscreva. É nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho